E começou hoje, oficialmente, a nona Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Mais de 20 mil atividades gratuitas em todo o país foram confirmadas até agora e vão até o próximo dia 21 de outubro. A abertura oficial da nona Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi acompanhada de perto por centenas de pessoas. O tema para este ano é sustentabilidade, economia verde e erradicação da pobreza. Assuntos que despertam o interesse dos estudantes. Eu gosto bastante do tema da tecnologia, ver os avanços que vão acontecer para o futuro da gente. Eu acho que é essencial para qualquer pessoa hoje se preocupar com sustentabilidade, com o meio ambiente e com novas formas de você viver sem prejudicar o meio ambiente. Eu acho que é essencial mesmo. O evento acontece desde 2004. A ideia é aproximar a ciência do cotidiano da população. Temos sempre a intenção, cada vez mais, essa nona edição, mais uma vez, de mostrar para a sociedade brasileira, especialmente os jovens, os estudantes, quão importante é a ciência para a sua vida, para a vida da sociedade. Na cerimônia realizada aqui em Brasília, o ministro Marco Antônio Raup anunciou a construção de um museu de ciência e tecnologia no Distrito Federal e o lançamento de dois novos editais do CNPq, um no valor de 3 milhões e 300 mil reais será voltado às Olimpíadas de Ciências e o outro, de quase 9 milhões de reais, será para mostras e feiras científicas. A cada edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a adesão é maior. No ano passado, foram cerca de 16 mil atividades realizadas e, para este ano, já estão previstas mais de 21 mil. Cinco milhões de pessoas devem participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em todo o Brasil. Só em Brasília, 200 mil visitantes são esperados nos mais de 100 estandes montados. Para a ministra Maria do Rosário, a garantia dos direitos humanos também passa pelos temas abordados na Semana de Ciência e Tecnologia. Esses eixos temáticos, por natureza, são eixos também de direitos humanos. A erradicação da pobreza é a grande meta de um país que é grande em termos econômicos, mas que quer ser grande na qualidade de vida do nosso povo. Essa Semana de Ciência e Tecnologia, ela apaixona as crianças e adolescentes brasileiros. E ela demonstra também que esse brasileiro criativo, que está na escola, que está buscando melhoria, sempre este brasileiro, esta menina brasileira também, estão aqui participando e fazendo o Brasil ser melhor.